Brilha, fúria, invasão, preto de luxo Hashtag, Iago do Nadinho Na dois, pegadeira e bim, bim, bim X-Boys, o pânico, a chapa, o choque O pega no estilo, play, o way, to play Os coringas, o malote, brisa do gueto Tá sossego, pago, funk, tome, swing Tá na rede, o pinte de gueto O pé de a favela, swing do Lorde, o Capitão Elas ficam tudo louca quando vem o paretão Tudo botando a checa no chão Show, 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 show Tudo botando a checa no chão Show, 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 show Tudo botando a checa no chão Vem comigo, vem Você vive criticando do meu pagode e fala mal Mas quando tá na balada, aí você paga pau Verão, você tá na ilha, né? Verão, você tá na ilha, né? Quando tocam os africanos, a madame e o bailão Elas ficam tudo louca, botando a tchaca no chão Tudo botando a tchaca no chão Tudo botando a tchaca no chão Tudo botando a tchaca no chão Chão, 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 chão Luiz Pagodão, Lucas Pagodão, chão Tudo botando a tchaca no chão Chão, 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 chão Tudo botando a tchaca no chão Não adianta, nego, falar, vamos se unir E não fazer nada, pô As guitarras, a guitarra Bora, rapaz Oxe, tá comendo mosca, hein? A madame Se deixar botar balinha, toma zurra de piroca Sabotaram meu copo outra vez E o pior que eu tô gostando, viu? Não vou mentir Eu fui numa festa dos caras porra louca Sabotaram meu copo de novo Quando eu olhei já tava na boca Não sabia o nome de ninguém Nem conhecia também A roupa já tava sem Me senti, foi no arém Aê, a maloca Aê, a maloca Se deixar botar balinha, toma zurra de piroca Suga de piroca Se deixar botar balinha, toma zurra de piroca A madame gosta Suga de piroca Vou ver aqui, vou ver aqui, bebe Tinha uma piroca na mão Uma piroca na outra Uma piroca na jega Uma piroca na boca Uma piroca na mão, uma piroca na outra Uma piroca na chega, uma piroca na boca Aé a maloca, aé a maloca Se deixar botar balinha, vem, 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 vem Ai, suga de piroca, suga de piroca Suga de piroca, suga de piroca Suga de piroca, brinda da duva Se deixar botar balinha, toma suga de piroca Suga de piroca, suga de piroca Suga de piroca, amém, corandão Adoro meu pagodão Suga de piroca, se deixar botar balinha, vem comigo, vem Eu fui pra uma festa dos caras, porra, louca Já botaram meu copo de novo, quando eu olhei, já tava na boca Não sabia o nome de ninguém, me conhecia também A roupa já tava assim, me senti, foi do arê Aé a maloca, aé a maloca Aé a maloca, aé a maloca, se deixar botar balinha, toma, 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 toma Suga de piroca, suga de piroca Alô, moleque mais estourado do Brasil Alex Lopes A madame Quando ele tira, eu peço bota Quando ele bota, eu peço tira Vou me virar nos trinta, que hoje eu tô fodida Vai me botar de quatro, vai começar a arder Sabe o que ele veio pra dizer? Sabe o que ele veio pra dizer? Deixar de, deixar de, deixar de... Bate na minha cara, puxou meu cabelo Me chama de cachorra Você que manda, porra Você que manda, você que manda Bate na minha cara, puxou meu cabelo Me chama de cachorra Você que manda, porra Você que manda Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva, bota Bota com raiva, bota Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva, bota Bota com raiva, bota com raiva, bota Bota com raiva, bota Tinha um paredão, pilas boas paredão Marais paredão, grandão paredão Vem, vem Quando ele tira, eu peço bota Quando ele bota, eu peço tira Vou me virar nos trinta, que hoje eu tô fodida Vai me botar de quatro, vai começar a arder Sabe o que ele veio me dizer? Bicha B, Bicha B, Bicha B, Bicha B, eu sou a madame boa Bate na minha cara, puxou meu cabelo Me chama de cachorra, você que manda, porra Bate na minha cara, puxou meu cabelo Me chama de cachorra, você que manda Bate na minha cara, puxou meu cabelo Me chama de cachorra, você que manda, puxou meu cabelo A madame que você respeita Sou foda, sou foda, sou foda, sou foda, vi Sou foda, na cama eu te esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistra, velho que sua mulher Esculacho sua amiga no escuro, eu sou perigo A vassaladora, uma mina interessante Esculacho sua amante, até tua picante Mas, mas não se esqueça que eu faço de tudo Desde que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todos, todos que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todos, todos que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todos, todos que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todos, todos que provaram Vim, vem comigo, vem comigo, eu sou foda Sou foda, na cama eu te esculacho Na sala ou no quarto, no beco ou no carro Eu, eu sou sinistra, velho que sua mulher Esculacho sua amiga no escuro, eu sou perigo A vassaladora, uma mina interessante Esculacho sua amante, até tua picante Mas, mas não se esqueça que eu faço de tudo Desde que a putaria começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todos, todos que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todos, todos que provaram não conseguem esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer Todos, todos que provaram não conseguem esquecer Ei, quer bebeca? Quer bebeca, toma? Ei, quer bebeca? Quer bebeca, toma? Quer beba, toma? Toma, toma, que é da deca, toma Você quer pepeca? Quer pepeca? Toma, você quer pepeca? 7, 1, 9, 9, 3, 4, 1, 18, 19 A faixa e a vidala, produções Quer pepeca? Toma, toma Quer peca? Toma, toma Parou, parou Ariel, gravações 7, 1, 9, 9, 3, 4, 1, 18, 19 A faixa e a vidala, produções Vem no fim, que hoje eu tô facin' 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 Toma você quer, toma você quer Toma quer, toma quer, toma quer Toma, 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 toma Joga baixinho, joga baixinho Toma, toma gostoso Toma, papai A madame tá carente A madame quer piroca Toma, papai Toma, papai Toma, papai Toma, papai Toma meu carinho Toma meu beijinho Toma gostosinho Toma meu carinho Toma meu beijinho Toma gostosinho Toma você quer Toma você quer Toma você quer Toma você quer Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Essa é a música que vai tocar em todas as academias Em todos os paredões A madame Bota a mão no joelho e vai agachando Flexionando Bota a mão no joelho e vai agachando Flexionando Bota a mão no joelho e vai agachando Flexionando Flexionando Vai, vai, e seu mundo vai Eu vou pra academia pra ficar gostosa Vai no peito, vai na puta, vai na coxa, vai na costa Eu vou pra academia pra ficar gostosa Vai no peito, vai na puta, vai na coxa, vai na costa Vai no peito, vai na bunda, vai na coxa, vai na costa Vai no peito, vai na bunda, vai na coxa, vai na costa Vai no peito, vai na bunda, vai na coxa, vai na costa Vai no peito, vai na bunda, vai na coxa, vai na costa Vai no peito, vai na bunda, vai na coxa, vai na costa Vai no peito, vai na bunda, vai na coxa, vai na costa Vai no peito, vai na bunda, vai na coxa, vai na costa Vai no peito, vai na bunda, vai na coxa, vai na costa E vai agachando E vai agachando Vi para as costas A madame Eu sou a madame 71993411819 Abaixe a vida na produções Fala pra caralho, só deu ruim, quer ir embora Eu sou viciada, empiroga toda hora Então fica no seu canto, porque daqui tu não sai Tu fechou com a madame, agora tu não quer mais Ah vai, ah vai, vai me dar piroca, vai Ah vai, ah vai, vai me dar piroca, vai Ah vai, ah vai, vai me dar piroca, vai Ah vai, ah vai, vai me dar piroca, vai Tu fechou com a madame, agora tu não quer mais Ah vai, ah vai, vai me dar piroca, vai Vai, 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 vai me dar piroca, vai Vai, 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 vai me dar piroca, vai Tu fez chocolate todo e agora tu não quer mais Você tem que aprender que é tudo na hora certa Uma hora me dá seu brinquedo, outra hora te dou minha boneca Uma hora me dá seu peru, outra hora te dou pereca Tuma pereca, tuma pereca, tuma, 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 tuma pereca Tuma pereca, tuma, 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 tuma Pereca Tuma pereca, tuma, 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 tuma É que me derrama, derrama tudo, vem Fala pra caralho, alright eu fui, quero embora Eu sou viciada em piroca toda hora Então fica aí no seu canto, porque daqui tu não sai Tu fechou com uma madame e agora tu não quer mais Ah vai, ah vai, vai me dar piroca Livro no mp3.net Vai me dar piroca, vai Ah vai, ah vai, vai me dar piroca, vai Ah vai, ah vai, vai me dar piroca, vai Tu fechou com uma madame e agora tu não quer mais Ah vai, ah vai, vai me dar piroca, vai Ah vai, ah vai, vai me dar piroca, vai Ah vai, ah vai, vai me dar piroca, vai Tu fechou com uma madame e agora tu não quer mais Você tem que aprender que é tudo na hora certa Uma hora me dá seu brinquedo, outra hora te dou minha boneca Uma hora me dá seu peru, outra hora te dou pereca Toma pereca, toma pereca Toma pereca, toma pereca Dizidio Gorgio Leve o show da madame pra sua cidade 71993411819 Isso é arte de abaixe Cada dia da semana com um namorado eu tô Vivendo na putaria, desse jeito eu vou que vou Só não pode se volver, que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Agora bota, agora bota, vai Bota, 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 bota amor Sículo MP3.20 Vota amor, bota amor Popular FM, a rádio mais popular da Bahia Alô, Zio Fuena, alô, Levala Pota amor, bota, 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 bota amor Bota amor, bota amor, bota, bota, bota amor, bota amor Fique bem, fiquem bem Cada dia dá semana, com o namorado eu tô Dona Deus e seu Jardimoro amam essa música Só não pode se envolver, que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes, eu vou te chamar de amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Vai amor, vem amor, vai amor, vai amor, vai amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor Agora bota, 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 bota amor Bota amor, bota amor, bota amor, bota amor, vai amor Bota amor, bota amor, bota, bota amor, bota amor Bagote é massa Bota amor, bota amor, bota amor Vota amor, vota amor, vota amor Vota amor, vota amor, vota amor Ariel Travações, galera do keto Pagodão universal, pagode é massa Eu gosto de sexo, eu quero é transar Eu gosto de sexo, eu quero é transar Eu gosto de sexo, eu quero é transar Eu gosto de sexo, vai, 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 vai Ai, 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 eu quero é transar Ai, 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 eu quero é transar Ai, 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 eu quero é transar Ai, 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 eu quero ai, 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 vem, vem, vem Sai-me novinho, sai-me novinho Sai-me novinho, que eu revolo gostosinho Sai-me novinho, sai-me novinho Sai-me novinho, que eu desço e gostosinho Vem aqui novinho, sai-me gostoso Sai-me novinho, que eu revolo gostosinho Sai-me novinho, sai-me novinho Sai vindo ouviu Vem, 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 vem De sexo, eu quero é transar Eu gostei de sexo, eu quero é transar 7, 1, 9, 9, 3, 4, 1, 18, 19 Afaste a vidala, produções Ai, 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 eu quero é transar Ai, 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 eu quero Ai, 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 ai DJ Boteca gravando tudo Ai, 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 eu quero Ai, 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 ai Eu quero é transar Volta pra Godão, tudo mete Eu quero Ai, 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 ai Eu quero é transar Ai, 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 eu quero Baixinho, baixinho Nunca mais eu tô pra esses caras da paralela Eu gosto dentro do estilo dos pivete da favela Eu fui dar pra um lardão Playboyzinho lá da barra Dinheiro ele até tem, mas pra sexo não tá com nada Se o bagulho é baixaria, sacanagem, saliência Vou dar minha pepeca pra quem tem fim Navi, avi, 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 avi livro Tu me dá pirocada que eu te dou xerecada Me dá pirocada que eu tô xerecada Tu me dá pirocada que eu tô xerecada A equipe derrama, não me gosta Tu me dá pirocada que eu tô xerecada 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 Tu me dá pirocada, a madrô me dá xerecada Tu me dá pirocada, vai, 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 vai Tu me dá pirocada que eu tô xerecada Com o filho me deveu dar pra si Tu me dá pirocada que eu tô xerecada Isso é arte de abaste Tu me dá pirocada que eu tô xerecada 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 Obrigado, sorriso e brilhante Quem me comeu? Quem me comeu? Quem me comeu? Foi você, pai? Foi você? Quem me comeu? Quem me comeu? Quem me comeu? Onde eu dei? Onde eu dei? Eu dei no quarto Eu dei na cozinha Eu dei no banheiro E tem na baranha 7, 1, 9, 9, 3, 4, 1, 18, 19 Abaixe a vitada, produções Quem me comeu? Quem me comeu? Alô, final e tu? Quem me comeu? 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 Foi você que me comeu? Quem me comeu? Quem me comeu? Quem me comeu? Até seu facotão Que me comeu? Os cara me chamou pra fazer sumir, pra fazer sumir, pra fazer sumir Eu fiz sequer a pagode, eu fiz sequer a pagode, eu fiz sequer a pagode Mas quando eu cheguei lá Era um tal de Ford, 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 Ford Eu vou mandar, eu vou mandar, eu vou mandar o foco reto, eu vou mandar Eu vou mandar o foco reto, eu não vou te encantar Era um tal de coxar daqui, era um tal de me puxa de lá Eu pensei que era pagode Mas quando eu cheguei lá... Era um tal de fode, fode 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 Fode Fode